Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up da Quarentena. Sem enrolação, garanta logo o seu exemplar e vem junto com a gente saber quais são os destaques dessa edição. As eleições chegaram ao fim e na Prefeitura nada mudou. E Serra Cederrânio foi reeleito no município com 69,49% dos votos válidos, o que corresponde a quase 50 mil eleitores, fazendo história na cidade. Na Câmara, a renovação foi quase completa. Apenas dois dos 11 vereadores eleitos em 2016 voltaram a ocupar um cargo no Legislativo. Lei de Doria de Política, veja como foi a votação em Araucária. A família do jovem Lucas Gonçalves Eduardo de Lima, assassinado em outubro de 2013, está oferecendo recompensa a quem possuir informações sobre o paradeiro de Silvio Barbosa. O réu está foragido, comandado de prisão e expedido pela juíza de Araucária. O réu foi condenado a 14 anos de prisão pelo crime, mas após 7 anos ainda não cumpriu pena. Acesse o popularpr.com.br e relembra o crime. Nesta sexta-feira, 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra. Para comemorar a data, o Compiler Alcari realizou duas transmissões ao vivo sobre o tema Políticas de Ação para a População Negra e também sobre o tema Intolerância Religiosa e Racismo Religioso. Lei Popular entenda a importância dos debates. Com o Salão Novo, a Pizzaria do Ney reinaugurou no Campina da Barra. Oferecendo rodízio e todo o seu cardápio para lá de completo, o local agora tem espaço até mesmo para a música ao vivo. Confie no popular desta quinta-feira como ficou a Pizzaria do Ney. O time de voleibol da cidade deu um verdadeiro show em quadra e se tornou campeão paranaense na categoria Sub-19. Fique ligado no popular e relembra a trajetória da equipe na competição. Esses são alguns destaques do Jornal Vesta Quinta-feira, que já está disponível em todos os pontos de venda. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, nos seguir em nossas redes sociais e acompanhar o nosso site. Os links ficarão na descrição do vídeo. Ajude no combate ao coronavírus ficando em casa, lavando bem as mãos, usando máscara se precisar sair e respeitando de verdade o isolamento social. Jornal O Popular, especialista em araucária. Até a próxima! Tchau!